Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve, professor André Vinícius, Geografia aqui com vocês. Vamos a mais uma resolução e análise de questão do Enem, essa aqui do ano 2017 e a prova de primeira aplicação. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica a nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Então, ele fala de diversidade de atividades, ele fala principalmente relacionada ao setor terciário. Vale ressaltar que o setor terciário é o ramo da atividade que mais cresce no mundo. Então, a questão tecnológica, tanto no campo quanto nas indústrias, vão tirando esse trabalhador de lá e colocando-os no setor terciário, numa prestação de serviços, no comércio. E ele diz que vai gerar uma desindustrialização de muitos países desenvolvidos, que a gente sabe que muitas fábricas acabam indo para os países subdesenvolvidos. Até mesmo atrás de quê? Do setor terciário, dessa mão de obra. Então, aqueles países que tiverem, por exemplo, como os tigres asiáticos, uma mão de obra qualificada, eles vão ter uma maior chegança, uma maior chegada dessas multinacionais para esses países. E aí ele fala que implica uma nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Então, nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a saturação do setor secundário. O setor secundário, ele continua pujante, porém, eu não tenho mais uma grandiosidade de mão de obra, porque eu tenho o quê? Tecnologia. Então, essa diversidade. Então, não está saturado. B. Ampliação dos direitos laborais. Isso aqui é o que menos cresce, são os direitos trabalhistas. Bipolarização do poder geopolítico. Então, a gente ainda não tem essa bipolarização. Então, eu ainda tenho vários países que contribuem principalmente para esse ramo industrial. Ele ainda não está bipolarizado, como era na época da Guerra Fria. D. Consolidação do domínio tecnológico. Então, a gente fica aqui consolidando o domínio tecnológico. Então, aqueles países que dominam a tecnologia, eles acabam também dominando a economia. Acabam se desindustrializando, porque essas fábricas acabam saindo de seus países. Então, esses países viram apenas as sedes, os escritórios, para receber os grandes volumes de capitais, de dinheiro investido ou lucrado, para ir para outros países desenvolvidos, que nessa questão do setor terciário, então, principalmente por mais qualificação. Então, a gente tem consolidação do domínio tecnológico. E letra E. Primarização das exportações globais. Então, ele não fala sobre questão de venda de produtos, das exportações, e sim nessa mudança que está tendo. Qual é o fenômeno que está acontecendo? Então, é o domínio tecnológico que vem se expandindo cada vez mais. E essa mão de obra, esse setor terciário, tendo que ficar mais especializado, mais qualificado, para poder também entrar nesse universo e conseguir um emprego, um trabalho, sendo que em muitos lugares, principalmente nos países desenvolvidos, gerando um desemprego estrutural. Perfeito, gente? Então, um abraço e até a próxima. E aí